Quando eu olho pra você Mostra o que dá pra vê-lo, não é lástima Que de fato a vida é o seu coração Tanta coisa parada sem par Tanta coisa presa Na tristeza de se refrear O que a vida mais pressa A certeza de ser fiel A própria natureza Como você poderia saber Se neste mundo seu Você não ama de luz ao sol Pra clarear nova era Você não ama de luz ao sol Que anuncia que era Você não ama de luz ao sol Já não sabe onde mora É só um sorriso Mas não consegue chorar Ai ai Isso não há medo Só nos meus olhos Não põe as mãos pra fora Não abandona Eu saio do amor Que amando de fogo na hora Você não ama de sofrer Mas já se vê sem escolha É só sorriso mas não consegue chorar Ai ai É só sorriso mas não consegue chorar Ai ai É só um sorriso mas não consegue chorar Eu saio do amor Eu saio do amor Leona, 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 você não vai continuar É só pra clarear a paella, você não vai ouvir os alça E não sei o que é, você não vai continuar de amor Mas já não sabe onde mora, só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 isso não pode me atrasar Não põe as maras pra fora, não abandona a casa Enquanto eu me troco, eu não sei o que é, ninguém sofreu Mas já se cresce em minha história, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, mas não... Deixa a coelha, deixa a coelha, vamos ver, cantem aí É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar 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 E é de Deus, eu não vou por isso, mas eu vou por isso. Eu não vou por isso, mas eu vou por isso. Eu não vou por isso. Tchau.